Fala aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tava apresentando aqui as evoluções da minha ilha de monstros, dá pra ver que tem bastante coisa nova aqui nela E eu vou criar aqui uma sériezinha que é Evoluindo Minha Ilha, pode ser? Vai ser uma sériezinha assim, só pra eu pegar papaiule, fantôminha, vampiro ranzinza, DJ, sabe, esses bichos aí Então, o episódio de hoje tá mostrando como minha ilha evoluiu, né, só que eu não vou mostrar o que eu já mostrei ontem, só que temos uma coisa muito boa Que eu finalmente peguei o pãe-queleto, já botei ele aqui na minha ilha, botei ele ontem na verdade, eu terminei de gravar o vídeo e coloquei na minha ilha por causa que Lacei tudo no meu diamante E também botei aqui a Ubi Box, rara, que eu não vou botar nada nela mesmo por causa que eu não quero tirar meus monstros raros da minha ilha pra colocar na Ubi Box E vou mostrar aqui a loja, que aqui temos um moleque ente raro, que eu achei que era um pãe-queleto épico E aqui temos o Dom Sapo Raro, que eu tentei fazer uma raca e veio ele, uma raca épico que eu tentei fazer Aí vamos agora aqui pra ele de frio, que eu continuo tentando fazer o meu papaiule Então, voltando aqui, o último vídeo não foi tão bom por causa que eu deixei os monstros com barulho alto Então, tipo, os monstros bão, 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 e eu Então, galerinha, no vídeo de hoje, tá ligado? Tá, agora, olha aqui, cara, infelizmente deu só 10 horas, eu queria muito o papaiule E aqui, temos uma mudança Coloquei a Magip, acho que é o nome dela, Magip, na minha ilha Aqui tem todos os gipsers Aqui, consegui colocar ela, juntei umas zelíquias e coloquei na minha ilha Agora, vamos ver aqui pro meio de ar, que tem uma coisa muito boa que eu consegui fazer aqui nela Que, olha, eu fiquei muito feliz Deixa eu tirar aqui Ó, eu fiz um panguim que eu não tinha na minha ilha Nem sei como é que eu não tinha Por causa que eu achei que eu já tinha todos os monstros Aí vamos recolher aqui que tem uma coisa aqui na loja Dá pra ver aqui que eu tô tentando fazer a bambolinho E olha, aqui é a pompom e o panguim E olha Veio ela de primeira Cara, eu lembro que eu cheguei sim no jogo Eu tinha acabado de pegar o meu celular do corregador Cheguei aqui Só vou ter que combinar Não, primeiro Eu fui na ilha de refúgio de fogo Que eu tentei fazer uma glubaça, mas não deu certo Deixa eu vir aqui pra Ver aqui Aqui ó, veio uma lavareda Deixa eu tirar ela daqui Ai, não tem como tirar a lavareda Não tem como botar numa ubi box Não, ubi box não Ubi caixa blinks De novo lavareda Ai, panguim minha pompom Pronto Fiz uma bambolinho E pra vocês que não sabem o que é uma bambolinho Olha como é que ela é Cadê ela? Deixa eu procurar aqui Aqui, achei Ela é um sazonal aqui da ilha de... De ar Aqui ela Ela tá por nove dias E eu consegui fazer ela Tipo, de primeira Eu nunca tinha tentado antes Eu tava tentando fazer o Série Brother Eu não tava tentando fazer ela Só que aí, cara Hoje eu cheguei assim Tentei fazer ela Consegui, tipo, primeira Cara, eu lembro que eu fiquei muito feliz na hora Fiquei, tipo, ok? Não Não, 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 não Vou ter que ver quanto tempo durma a bambolinho Na... Negócio aqui de fazer monstro E aí eu vi que era um dia mesmo E deu um dia Só que passou já um tempo, né? Aqui na minha ilha de água Eu não vou mostrar porque eu não tenho nada nela Eu sei que não sabe Olha os monstros que eu tenho aqui nela Ah, que legal essa ilha, né? Uma planta pança Um... Dedo enroscado Uma pintinho-pio O nome dela é pintinho-pio mesmo E uma mina A ilha de terra é a mesma coisa Só mudou um monstro Eu acho que é Muda Eu até Tava pensando em começar a evoluir Minha ilha de água Só que Pra evoluir o castelo dela Gasta muito dinheiro Tipo, eu acho que é 2 milhão e 500 Eu acho que é E eu tô juntando moeda, né? Eu tô com 15 milhões Pra fazer a minha Ubi-box Uma Ubi-box normal Cara, quando eu tiver ela Eu vou ficar muito feliz E aqui na ilha de terra Não tem quase nada É só um mamutinho Um panguim E uma Pintinho-pio Já que na ilha de refúgio de fogo Nada é diferente também, né? Tem as mesmas coisas Tem aqui um Florespinha Uma lavareda Uma pica de espinha Esse bicho aqui Que é o Brilha-coruja Eu me lembrei o nome dela E o Estegão Não vou gostar Osais de fogo Porque não tem nada Assim, só um Tem só Eu tinha Nessa ilha Que é aquele Aquele bicho bolha Que parece um chiclete Só que aí Eu vendi ele Pra ganhar moeda Vou tentar fazer ele Aqui de novo Deixa eu colocar aqui No meu Bicacho bling Deixa eu tentar Fazer aqui Vem, vem, vem Vem, vem, vem Consegui ele Não, acho que consegui Até esse cabeçudo aqui Mas Não sei Na ilha de fadas Eu também tinha Aquele pá Eu acho que era Aqueles coelhos Tá ligado? Só que aí eu vendi Ele também Por causa que Pra que daqueles monstros Cara Eu nem tô fogando Essas ilhas Eu só fiz ele pra fazer Mas agora eu faço Eles e vendo Aqui ó Deu ele Nossa senhora Nove horas A ilha de você Eu só não tenho A ilha de oscarbush Tô pensando em fazer Outros carbush Pra botar aqui A ilha de Ubicacho bling Eu vou pegar agora O que tá Vendendo nela Deixa eu ver aqui Tá O bicho não tá dando nada Vamos vir aqui Na minha ilha de Bora na minha coliseu Do canto da canção Pra ver o que tem Ó Na minha coliseu da canção É que eu tenho Um rei do vinhedo E um t-rox São os melhores Que eu tenho Só que o rei do vinhedo Não tá muito evoluído Vamos evoluir Aqui o rei do vinhedo Então tá Vamos fazer Com uma batalhazinha Mesmo Bora Bora batalhar Ação Pra vocês verem Como é que é A minha batalha Nossa senhora Nós contra esse Esponjo A ideia de água Um bom sapo E um dedo Enroscado Ah, quanto maraca Vamos trocar aqui Pra ver se eu tenho Dois sacos Mas eu vou Vou fazer aqui Vou fazer o som pra vocês Esse maraca Bora pra próxima batalha Vou fazer três batalhas Pra não ficar muito longo Nossa, cara Vai Ganhamos Não vou fazer Minha terceira batalha Que eu não tô Com o meu Ultirox Então tá Esse daqui É meu Meu colisão Da canção Agora Olha essa Ilha tribal Mano, minha ilha tribal Tá cheia Cheia de dedo Olha aqui o dedo Roscado Tá Eu tô Ele tá no level 15 Mano Consegui colocar No level 15 Só gastando Aqueles bagulhinhos Olha aqui Gente Olha 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 aqui Olha isso Gente Se liga Olhem bem Isso aqui Que vai ser a última parte Do vídeo Porque o vídeo Tá muito longo A minha ilha tem Um like Alguém viu minha ilha E deu um likezinho nela Obrigado Quem deu o like Então tá Falou Foi Valeu Esse panqueleto Quero sempre Prestar atenção Nesse bicho Porque ele é muito top Olha isso Como é que faz Huga Buga Huga Bugare Huga Bugare Tá Tchau